A biblioteca é o que eu creio, é um meio que nós temos aqui na escola, no agrupamento. É bastante útil, trabalhamos com eles, eu especialmente na minha disciplina, no português e no inglês, os monitores são uma grande ajuda que nós temos, não só a encaminhar os nossos alunos, especialmente os de quinto ano, que é o primeiro ano que estão na escola, ajudam-nos a orientarem-se, a pesquisarem, a saber como se entender e onde ir para conseguirem trabalhar, portanto são uma grande ajuda que nós temos aqui no nosso CRE. Atualmente tenho várias atividades em parceria com o CRE, temos ainda há pouco, há questão de dias, com uma das turmas de quinto ano tivemos a atividade das leituras, em que estivemos a medir as velocidades, o número de palavras com que os meninos, que os meninos leem, e temos o Meno Júnior, temos a viagem pelos livros, portanto tudo atividades que estão ligadas à leitura. Por outro lado temos também os iPads, com que também trabalhamos, com os quais conseguimos fazer atividades com os meninos. Fazemos jogos, portanto sempre de uma maneira lúdica, sempre de uma maneira mais divertida, portanto o CRE acaba por ser uma porta que eles têm não só para a leitura, mas também para contactarem um bocadinho com todo o mundo informático, quer na parte mais lúdica, quer para trabalhos a sério, como nós lhes pedimos, e acho que é uma pena não haver mais CREs nem mais bibliotecas, como aqui as nossas da Galupim.